Você sabia que quase 90% dos consumidores buscam informações online antes de finalizar uma compra? E é aí que você pode perder muitos clientes. Se você não tem um atendimento ao cliente rápido e eficiente, provavelmente você também não tem uma alta taxa de conversão. E é claro que contar com as ferramentas certas pra isso pode te ajudar demais a otimizar esse contato com o cliente. Ninguém faz nada na unha a mais, né? Quer saber quais são essas ferramentas? Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha do que postamos e fica comigo até o final. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Natália Diano e faço parte do time da Nuvem Shop. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de atendimento ao cliente ideais pro seu e-commerce. A gente sabe que ter todos os seus pontos de contato cada vez mais integrados é muito importante pra conseguir prestar todo o apoio que o seu cliente precisa exatamente no momento certo. E além da integração entre todos os seus canais, usando as ferramentas que eu trouxe aqui hoje, você ainda consegue automatizar esse processo e fazer uma gestão mais assertiva e centralizada do seu negócio. Se você ainda não tem uma loja virtual com a Nuvem Shop, eu te convido a conhecer e testar a nossa plataforma gratuitamente. Com ela, você vai ter acesso a várias das ferramentas que eu trouxe no vídeo de hoje e ainda pode facilitar demais a sua operação no dia a dia. Então faz o seguinte, já escaneia aqui o QR Code que eu tô deixando na tela ou clica no primeiro link da descrição pra aproveitar. E agora indo diretíssima ao ponto pra nossa lista de ferramentas de atendimento, A primeira que eu quero te apresentar é o CRM, que em português significa Gestão do Relacionamento com o Cliente. Na prática, o CRM é usado pelas empresas pra direcionar os passos do cliente dentro da jornada de compra. Isso considerando seus principais interesses pra entregar a melhor experiência pra ele. Então é algo totalmente personalizado e que você consegue interligar as áreas de marketing, vendas e atendimento, criando uma estratégia muito mais linear, né gente? Que é o que ajuda a aumentar a sua taxa de conversão e a também fidelizar mais clientes. Então dentro de um CRM você consegue criar fluxos de e-mail, filtrar as conversas com clientes, integrar os canais de vendas e de comunicação, importar listas de cadastros da sua loja e muitas outras coisas. E quando a gente fala desse tipo de ferramenta mais usada e conhecida no mercado é o RD Station, que oferece uma experiência super completa na hora de fazer a gestão dos seus clientes e pode ser facilmente integrado à sua loja na Nuvem Shop. E se eu pudesse te afirmar alguma coisa a essa altura do vídeo, essa coisa seria que com certeza o seu cliente usa alguma rede social. Ou Instagram, ou Twitter, ou Facebook. Então se esse é um canal de comunicação que ele usa, o seu atendimento também precisa estar ali, certo? Mas eu sei também que um grande desafio para as empresas é conseguir fazer um atendimento rápido e ágil por tantas plataformas diferentes ao mesmo tempo. E para isso eu tenho uma sugestão de uma ferramenta que pode te ajudar demais, que é o DivoChat. Ele centraliza em um só lugar todos os seus canais de atendimento, incluindo as redes sociais e o chat online do seu site. Ou seja, você nunca mais vai perder nenhuma oportunidade de venda porque perdeu uma mensagem importante ou porque não deu tempo de te responder no mesmo dia. Ali aquele monte de canal diferente. E quer uma baita de uma notícia boa? Esse app é totalmente gratuito para clientes da Nuvem Shop com até 5 operadores. Dá para acreditar que você usa uma das melhores ferramentas do mercado e ainda economiza no final do mês? Só com a Nuvem Shop mesmo, né gente? Agora falando de outro canal de atendimento. Apesar de muita gente não acreditar no potencial dessa ferramenta, o e-mail ainda continua sendo um dos principais canais de atendimento ao cliente. Pode acreditar nisso que eu estou falando para vocês. Porque além de ser um canal econômico e prático, o e-mail permite que você tenha uma comunicação objetiva, personalizada e ao mesmo tempo também envie de uma só vez tudo o que o seu cliente precisa saber. Por isso você precisa da ajuda de uma solução que otimize os atendimentos que são feitos por esse canal, pelo e-mail. Então com o Emanda, por exemplo, você pode registrar os e-mails que chegam para você, incluir ações de marketing na sua comunicação, criar fluxos de boas-vindas para os novos clientes, enviar mensagens para os que desistiram de fazer uma compra e fala se tudo isso não é uma baita virada de chave no seu negócio. E outra opção bem interessante também é o Egoe, que tem funcionalidades super completas de automação de e-mail marketing e é um aplicativo que também oferece templates personalizados, envio de SMS para completar a régua de relacionamento com o cliente. E ó gente, dica importante aqui. Esse atendimento proativo faz toda a diferença na hora de incentivar a recompra ou naquela hora de recuperar carrinho abandonado, viu? Já o chatbot é uma tecnologia que tem conquistado bastante espaço, principalmente nos e-commerce que precisam estar disponíveis para o cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa ferramenta usa uma inteligência artificial para fazer os atendimentos com base nas informações enviadas por cada cliente. Então aqui, o cliente não conversa diretamente com uma pessoa e é essa inteligência artificial que vai conseguir analisar sozinha as informações e vai dar as melhores respostas de acordo com cada situação. Assim, só se for uma situação bem específica, que não tem uma resposta programada, aí sim a ferramenta transfere aquele cliente pro time de atendimento. Mas, mesmo assim, pensa no tanto de atendimento a menos que você precisa deixar com o seu time, né? É uma super economia de tempo pra você, pra vocês, pro seu time e pro seu cliente também. Mas, claro, que aqui precisa entender o seu tipo de negócio e demanda e ver se a estratégia faz sentido mesmo. E eu vou deixar aqui duas opções bem legais de apps pra isso. O Code7 e o Chatra. Os dois oferecem os serviços de chatbots inteligentes e podem ser configurados facilmente se a sua loja for dar no Venshop. E aí, muita dica boa, né, gente? Eu tenho certeza que todas as ferramentas e aplicativos que eu trouxe aqui vão, sim, fazer a diferença na hora de atender os seus clientes na sua loja virtual. Então, não esqueça de clicar aqui no link da descrição ou escanear o QR Code pra poder criar o seu e-commerce na Venshop e integrar com todas essas soluções maravilhosas. Você pode testar gratuitamente e ainda ganhar um desconto bem legal na primeira mensalidade do plano que escolher. Eu espero mesmo que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um abraço e eu te encontro num próximo conteúdo.